Fala pessoal, vou mostrar aqui hoje uma guarda antiga, básica, mesclando uma guarda moderna, que é a tesourinha com o birimboro. Pessoal, posição básica, guarda fechada, quatro dedos dando pegada na manga, quatro dedos para dentro, faço uma fuga de quadril sem abrir muito minha perna, senão ele sai passando para o joelho. Então, piso no chão, faço a fuga de quadril, trago meu joelho, minha mão cobrindo aqui, fazendo a proteção, vou puxar o gui para tentar fazer a tesourinha. Só que nesse momento que eu faço isso, ele faz a base. Eu entro até lá arriba e já fico na posição. Continuo puxando ele, tiro ele, jogo ele no chão. Nesse momento, posso soltar essa manga, piso no quadril, entro, minha mão esquerda vem na calça dele, trago ele para baixo, para ela. Fez a pegada na manga, faz o membro abdominal, subi, fiz a pegada, agora piso no chão, foge o quadril, vou para a tesourinha, ele fez a base, entra dela arriba, puxa e para mim joga. Joguei o pé no quadril, entro, faço outro gancho, mão na calça, trago aqui com a minha canela atrás do joelho dele, chuto ele, buscando se tiver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri